Minha E aí A mano, só porque não fui pra frente, velho Boa Ah não Ah tá Eu não entendi Meu Eu juro, play Não foi gol Sério Olha como que foi gol Você chutou A bola foi, voltou Aí agora ó Eu bati nele De vocês, de vocês, os dois Vamo lá Eu errei a bola Vagabundo Vagabundo Tô parou Vagabundo Os dois Vagabundo Não, a gente paga Ai mano, vocês todos fio na bola Desculpa guys, desculpa guys Boa panda Puta que pariu Desculpa Perdemos Não deixa ela cair não Não tem como, a gente não tem habilidade de equilibrar até lá Tem, confio Eu confio na minha equipe Dá pra esperar só um pouco pra eu testar lá De aumentar a voz de vocês no disco Pode, pode, pode Voltar pro menu Vamos Fazer o teste Ganhar um carrinho agora família Vamo ver, vamo ver, vamo ver O áudio clicou de novo velho Toca que ele ta no áudio Desliga-me aqui no jogo Não sei lá O que que é isso que eu ganhei ai? Alguém consegue entrar na minha leve e ver se os áudios voces ta saindo? Posso ver No máximo que eu cara A voz de vocês ta no máximo também Começou o camp mano Começou o camp TR6 Danada, continuo aqui Pô Vem ai mas continuo aqui Bahi Fala panda Por que o keep Pro fazer ai, a ta aqui Que eu tive ao design grupo Hum Volume do jogo Aceitável Bom que agora Vai começar do zero a zero, heim Tá saindo, não tá? O meu eu não tô vendo Tô colocando pra puxar mais um Tô colocando pra puxar mais um Tô colocando pra puxar mais um Tô colocando aqui, tá um bitinho, ó Tá sozinho Tá no retorninho Tá chegando os jogadores ali, ó Que barulho é esse, cara Por que que ontem eu tava ouvindo vocês? 18 segundos e não é ela tá agora Bom que eu adicionei até uma placarazinha hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Minha Tchau, tchau Alguém faz? Não Não tem Tchau, tchau Acabou o nitro Nitro, boa Nitro Nossa Nossa Foi lindo Esse aí foi golzinho de varia, tá? Eu sou muito ruim Esse aí foi golzinho de varia, tá bom Ó, linda Tava a sair atrasada, achei que a bola não ia Anda Tchau Tchau Não, não! Puta Ó, tirei... Ah, sobrou pro cara, velho Aparece Sobrou? Boa Vai só fazer Só pra fazer, calma lá, não é assim também, né? Não, só pra fazer porque eu deixei ele na cara lá, né? Mas calma, tem questão do nervosismo também, a bola pulando O maluco é pro player, já ganhou dez campeonatos de... Joga que se liga Joga que se liga Anda Joga que se liga Meio é golpe Nossa... Gol? Não Como se o Lucas não tivesse me atrapalhado, eu acho que saiu alguma coisa aqui... NÃO MAS EU IA TAMBÉM Pô, acho que a gente abriu live no pior momento, sabe porquê? A gente abriu live e no mesmo momento eu tô tendo campeonato Tem Tem Nossa O campeonato tá com 15 mil pessoas cara, a live do Alan pega mais que isso Que isso? Mas é verdade Mas os cadáver com 30 mil agora mano, o pessoal deve ter parado pra comer alguma coisa Ah não, a de Rocket tá 30 mil pessoas, e o Alan também pega mais que isso Dependendo do jogo ele pega mesmo Nossa, se fosse É, porque não tem nada a ver com isso, tá? Me patrocina Eu acho totalmente errado aquele salário O Alan é grande, mas não comparado a sua empresa Tá? Aí tá vendo? É só abrir live que nós começamos a perder Exato Viu? Como é que é estranho? Tive uma dica, ó, tive uma ideia Uma dica também Não leia o chat Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Cara Caralho, olha os ping do cara Pode ir representando, metendo o gol na partida Essa partida seria a gol Olha os ping do cara Vamos ver se tu dei mim Olha os ping do cara Puta que pariu Olha os ping do cara Olha os ping do cara Tirei? Tirei Boa Boa Tirei? 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 ele atrapalhou, ia ser gol ele entrou na frente é, o carrinho verde dele ah, tá ele entrou na frente junto na hora que eu consegui bater mano, preciso que alguém explode esse goleiro é um cara que tá duro no gol preciso que a gente explode esse goleiro nossa, tô sentindo, é minha é minha mentira explodiu explodiu o goleiro não, mas tem que explodir na hora que eles fizeram no gol quando a gente pode atacar, não aleatório mas tem que entender o que dizer ai, vem, 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 completo o cara deu o boost vem, vem 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 O que é isso? Ai, dude Não, 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 fica safe, fica safe Dai Vai Leva Vamos Eu estava com algum sprint Quando a planta não vai Ah, não, 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 não Alô, 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 alô AAUP! Puta! AAUP! O jogo não é esse, hein, mano? Foi esse Nossa, o cara fez 400 pontos, mano Ah, 4 defesas É É um impulso de arco-íris Foi O que que diz, gente? Que 11,15 Foi O que O que A SV Minha? Ah, mas eu não acredito, mano. Furei legal. Olha lá. Ah, e você pulou pra trás? Eu? Tá merda. Eu pulei pra trás sem querer. Boa. Não! Não! Boa, Jacob! Minha. Panda, boa. Se você não pegasse, era minha. Estamos jogando bem. Tendo a chance. Boa. Minha. Boa, boa. Tchau. Se funciona. Tchau. 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 Foi de quem? Na moral, olha o fake que eu meti, tá? Olha o fake que eu meti, meu Deus. Olha o fake. Foi uns dois, mano, olha lá. É, quando eu vi que o Lucas ia, eu tentei. Não, e dá bem, mano. Porque eu ia bater, ela ia bater no travessão. Quem? O importante que foi eu. Não, o importante que foi eu, não. Sem jeito, o importante que foi eu, não. Vou ter que tomar cuidado com essa Valery, hein. Joga pra caralho. Será, pô? Ai, não. Eu tirei a bola, mas o cara pegou na cagada, olha só. Não. O que que deu foi eu batendo em você, mano. Eu não olhei pra trás, nem dá ré. Minha. Lucas. Lucas? Quem é o Lucas? Pior que eu toquei na bola ainda, né? É uma defesa bonita. Ah, topou. Minha, tá da hora. Caralho, velho. Acredito, porque eu pulo. É como isso que o Lucas falou que a Valery joga bem, a Valery começou a marcar. Mas ela tava pegando toda essa L, mano. Que porra. Porra, mina é boa, mano. Fica defende e pulei mais mal. Puta que pariu. Souvivando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bate na sua tio, polícia. Caralho, ela me driblou, mano. Olha essa porra. Deixou todo mundo ir, aí ela deu um toquinho pra me dar um chapéu. E aí ela fez gol. Caralho, ela fez. Essa partilha aqui é da Valéria, mano. É, tá chupo veterana no bagulho dela. Não, 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 tira, 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 tira. Vai tomar no buff. Eu explodi dois e eles marcaram ainda. Cara, ela tem um domínio da parede, mano. Foda. E o Messi continua como é na vida real. Só tá ali, só pra ganhar a pontuação. Mano, a Valéria tá com 800 e pouco de ping, mano. Tá louco. Se ela tivesse com 800, nem andando, estava. Não, 800 não. 200. O cara bateu de mim, velho. Ô, Lucas, pode saber o que você tá fazendo? Isso aqui, ó. Ai. Além de fudendo a minha jogada, velho. Necessário, velho. Você foi na bola comigo, mano. Não, eu tava do lado, velho. Eu fui de fominha mesmo. Eu fui de fominha pra caralho. Ela faz aéreo, mano. Vai se fudir. Sinto muito. Não tem problema. É isso. Deixa comigo. Desgraçado. Menos jogar bem, velho. Ah. Ela tá parada, mano. Eu tirei o cara pra fazer o gol e eu fiquei, mano. Olha só. Eu vou tirar o cara. Ela chutou pra fazer o gol contra, né? Ah, mano. Tô pulado sem querer. Essa aqui no teclado e mouse é mais fácil. Sendo bem sincero pra vocês. Fazer a parede? Não. Vou jogar no teclado e mouse. Porque você... No analógico, você pode errar o bagulho de... 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 Voar pro lado, de... De... No teclado e mouse, não. Tem como jogar pelo teclado e mouse. Se tiver, eu vou jogar. Tem como. Mouse não, eu acho que é. Nossa. Não, não. Tentei uma no teclado e mouse. 10x3. Ai, se fuder. Que engraçado. Olha a Valera, mano. Que defesa. Olha a pontuação dela. Mano, isso aí deve ter uma conta platina e pegou essa conta aí pra jogar com os amigos. Bem... É a obrigação agora de caçar, Valera. Faca do caralho. Sai. Sai. Ainda foi errado. Falta só seis gols pra gente chegar, né? Pra empatar. Não, tá de boa. Só. Tem um segundo dá, mano. Com certeza. Caralho, ia, hein, mano. Ah, não. Ah, não. Não, eu não fiz isso, não, cara. Não, não, não. Joga bem. Poxa. 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 Oh boy. Oh boy. Oh boy. I didn't get the turbo.